E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo-aula aqui no nosso canal Estudo de Criações. Nessa vídeo-aula, eu quero estar mostrando para vocês o conceito de camadas. Se vocês olharem aqui no meu lado direito aqui da tela, são as camadas que eu já determinei um nome para elas e separei por cores também. Essas camadas, para que serve? Para a gente ficar organizado, porque hoje a gente trabalha em camadas. Para vocês terem uma noção, eu vou estar desativando item por item. O que é vermelho aqui no desenho é a cor 3, então eu vou estar desativando ela. Ó, a cor 2 é esse azulzinho aqui, a cor 1. Então, ele ficou... eu ocultei todos. Aqui eu não tenho camadas da parte de iluminação. Então, deixa eu ativar o piso. E as linhas. Tem linha até aqui embaixo, aqui, ó. A gente separa em camadas para, na hora que você for desenhar, de repente, você precisa somente da linha dos perfis. Então, você vai eliminando. Ó, de repente, eu preciso só dessa linha aqui, ó. Então, olha a quantidade de item que você tirou da tela. Beleza? Eu estou mostrando para vocês como que a gente cria uma nova camada. Então, eu deixei aqui a taba. Pode ver que tem a parte de iluminação. Deixa eu... Ocultar novamente. Deixa só... Isso aqui eu vou deletar. Deixa só a iluminação. Tudo isso aqui faz parte da iluminação para, na hora que eu for renderizar o nosso projeto, ele vai estar aparecendo as cores e as texturas, e através da iluminação. Bom, vamos estar vindo aqui, ó. New Layer. E vou colocar... Iluminação, o nome dela. Se eu apertar a bolinha aqui, ó, não acontece nada. Eu só criei um nome, uma camada aqui, mas não adicionei nada dentro dela. Então, o que eu vou estar fazendo? Selecionar. Selecionar todas elas. Vem com o botão direito. E vocês veem aqui, ó. Change Object Layer. O que ele fez? Ele adicionou os objetos que estavam aqui na nossa área de trabalho para a camada. Como ela está oculta, ele sumiu. Viu como que é fácil? E a importância da camada, além da organização que ela fica, vocês podem estar adicionando, como vocês estão vendo aqui, as cores. Por exemplo, piso. Vou estar adicionando o piso aqui, ó. Ó, renderizou o piso, ele está com uma imagem, um piso. Um parcelanato básico aí, está vendo? Como que eu fiz isso? Aqui na camada, ele tem a opção aqui, ó, de vocês. Está selecionando essa bolinha. E tem a opção aqui, a textura. Vocês vêm aqui, ó. E escolhem a textura. No caso, vem nessas bolinhas aqui, você escolhe a textura. Ele já entra na pasta, que eu já devo terminar uma pasta de somente textura. Então, ele já vai direto nessa pasta aqui. Eu seleciono essas partes aqui, ó. É o tamanho. Se a textura estiver muito grande, é muito pequena, vocês podem estar configurando nesse repeat aqui, ó. Rotate, ele vai estar rotacionando o desenho na plataforma. E cores, eu vou estar cancelando. Aqui ela está marrom. Para que cores? Às vezes, dependendo do desenho, como é muita coisa que desenhamos, nesse caso aqui, ó, é uma sola que eu tenho no meu curso avançado, pago. Que eu ensino, assim, passo a passo, cada detalhe dela. Pode ver, ela é vazada, ó. Eu ensino, assim, passo a passo como que eu faço. É um valor bem simbólico mesmo. Se você tiver interesse, pode estar entrando em contato. Através do... Aí na descrição, através do e-mail. Que eu passo para vocês como que funciona essa parte. Então, assim, questão de cores. Pode ver, ó, a gente criamos muitas linhas de superfície básica. Então, se não tiver camadas, no caso aqui, eu não quero... Eu quero que o desenho fique limpo. Então, eu vou eliminando, ó. Linhas. Linhas de superfície. Está vendo? Vai ficando mais fácil de visualizar o desenho. E através das cores, é para você saber o que faz parte do quê. Então, o que é vermelho, ele é da camada 3. Vou ocultar o piso para me virar ela aqui, ó. Está vendo? E tem uma das últimas... A aula passada aí. Gravamos um vídeo sobre zoom. Essa parte que vocês vão entender melhor. Vou rolar o botão de rolagem, o scroll. Está vendo? Ele some, ó. Então, certa parte, às vezes, compensa vocês apertar o shift, o control e ir arrastando, porque ele vai aos poucos. Dependendo, igual, nessa posição aqui, ó. Vou rolar o botão de rolagem, ó. Ele já dá um... Ele avança um pouco mais. Aqui, você vai aos poucos, ó. Às vezes, você precisa ver ele bem de pertinho mesmo, ó. Está vendo? Ele não some, ó. Beleza, né? Bom, gente, isso aqui é bem simples. É só para vocês terem uma noção, para vocês organizarem o trabalho de vocês através de camadas. Se precisar excluir alguma camada, vamos pular, assim, ó. Vou excluir a camada do piso. Seleciona ela, vem no botãozinho X. Ele vai perguntar se você quer, não. No caso, aqui, eu quero. Está vendo? Já excluiu a camada para mim. Você pode estar movimentando ela também. Essa daqui eu quero ela para baixo. Enfim, né? Então, esses detalhezinhos simples aqui. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Compartilhe com o pessoal que vocês conhecem. Não esqueça de se inscrever no canal também. Bom, espero vocês nos próximos vídeos e até a próxima.